Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira prenderam na manhã deste domingo três homens, um de 26, outro de 27 e outro de 33 anos pelo crime de tráfico de drogas. O trio é de Ipatinga, no Vale do Aço, e foi contratado para pegar o entorpecente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e entregá-lo em Belo Horizonte. Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela região do distrito de Vista Alegre quando foram informados por populares sobre um comboio de três veículos que passaram pelo local, em alta velocidade, inclusive, sentido a Maracajú. Dez quilômetros à frente, os policiais abordaram os condutores de um carro e de uma caminhonete carregada com quase 266 quilos de maconha. Logo em seguida, abordaram o condutor de outro carro, que estava carregado com quase 550 quilos da mesma droga. A ocorrência foi registrada e entregue juntamente com os três homens e os três veículos, além dos 814,5 kg de droga e o restante dos materiais na Delegacia de Polícia Civil. Totalizando, então, 814,5 kg de maconha apreendidos. Em Mato Grosso do Sul, onde três pessoas, três homens da cidade de Ipatinga iriam abastecer o tráfico na capital mineira. E aí Amém.